Gálatas 5 e 25, quem achou diga glória a Deus, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amém irmãos? Pode assentar e louvar Deus com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, desde o início de Gálatas, nós estamos meditando sobre a lei e a graça. Nós encontramos aqui em Gálatas, a batalha tremenda de Paulo contra os judaizantes, contra aqueles que querem transtornar o Evangelho. De que maneira? Se Cristo já morreu e já ressuscitou e seu sacrifício já é suficiente e até o sacrifício de Cristo, ele é implacável. Ou seja, nada pode substituí-lo e nada pode parar esse sacrifício. É o sacrifício do Senhor. Acabou. Mas alguém tenta estragar a validade e a serventia do Evangelho. Alguém tenta isso. E Paulo percebe e batalha. E batalha mesmo. E ele trava uma batalha contra estes hereges judaizantes. Só que eu disse para os irmãos a aplicação que isso tem para nós. Por exemplo, quando eu digo da lei, eu estou dizendo dos judeus. Quando eu digo da lei, eu estou falando dos judeus. Dos judeus que saíram da graça e voltaram para a lei de Moisés. E quando eu falo de nós, eu estou falando se nós não estivermos vivendo no Espírito. Ou seja, se nós não estivermos em Cristo, e estar em Cristo não é dizer, ah, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou evangélico, eu sou cristão, ou eu sou blá blá blá. Quando eu digo estar em Cristo, é estar cheio do Espírito Santo. Porque um crente pode até me dizer que ele é crente. Só que se ele não for cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não é nada. Ele não passa de um mundano. Ele não passa de um... Ó, tem alguns extremos. Tem algum que diz assim, ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Outro diz, eu sou cristão. Ah, eu sou neopentecostal. Eu sou fervoroso. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não é fervoroso, é um palhaço. Fica fazendo palhaçada, que não tem nada a ver com o Evangelho. É um extremo perigoso. E qual que é o outro extremo? O outro extremo é ser legalista. O que é ser legalista? É ser totalmente parado. Não crer na manifestação do poder de Deus. Não crer na manifestação. É por isso, irmãos, que como fruto do Espírito, nós vamos estudar algumas características que a Bíblia vai descrever. E temos que ser cheio do Espírito Santo. Senão a nossa vida será uma vida totalmente vazia, sem sentido e sem graça. Temos que estar em Cristo. Andar em Espírito. E é nisso que Paulo vai falar. Várias vezes sem parar. Estáis, vamos lá para o capítulo 5, verso 1. Olha o que Paulo diz. Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo de servidão que é esse? A lei. A lei de Moisés. Alguém já foi batizado no Espírito Santo. Já foi batizado nas águas. Recebeu os dons espirituais. Recebeu a salvação. E voltou para a lei. É isso que deixava Paulo mordido. É isso que deixava Paulo atribulado. E Paulo está convidando. Fiquem firmes na liberdade. Que Cristo nos libertou. Qual que é a liberdade que Cristo nos libertou? Jesus nos libertou do pecado. Nos libertou do poder do mal e da morte. E nos libertou do que mais? Da necessidade de praticar o legalismo mosaico. Nós não precisamos mais disso. Tanto que eu acho um apalhaçado quando eu vejo um pastor ou um pregador que usa um talite aqui. Aquela parece uma manta. Aquilo eu vou usar só se tiver com frio. Porque... Para a finalidade religiosa não precisa mais. Jesus já morreu na cruz por nós. Não morreu? Não tem necessidade nenhuma. Usar a quipar... Não tem finalidade. Eu não vou usar. Porque a quipar não vai tampar nada aqui da minha calvície. Se fosse um pouco mais comprido, tudo bem, mas... Cristo já fez tudo por nós. Já não há necessidade nenhuma mais. É isso que Paulo está dizendo. Vamos sair dessa servidão, desse julgo. E por mais que hoje esta pregação que eu estou trazendo para os irmãos... No momento, parece não ter tanto sentido... Daqui uns três, quatro, cinco anos... Se Jesus não voltar, quem viver, verá. Vocês vão ver. O que vai invadir as igrejas do Brasil? É o manto sagrado. É a água de Jerusalém, lá das fontes de Enguede. É a Terra Santa, um pouquinho, 500 miligramas da Terra Santa. É candelabro. E é tantas outras coisas... Que vocês vão saber. Principalmente, de igrejas que saíram... Dividindo da igreja Deus e amor. Já estão fazendo isso. Então, isso, irmãos, é uma aberração. Nós não temos mais por que ficar presos em simbologias judaicas. Não tem mais. Porque todo símbolo... Nos levava para o ritual verdadeiro e prático. E qual que é o ritual verdadeiro e prático? A morte de Cristo que já aconteceu. Não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que... Se vos deixar de circuncidar... Cristo de nada vos aproveitará. Já pensou? Conhece a Cristo e se deixa circuncidar de novo? Quem já ouviu eu explicar sobre o que é circuncisão? Quem já ouviu? Circuncisão. Então... Vai se deixar circuncidar de novo? É um ato cirúrgico doloroso... E até... Amputante... De uma parte do corpo... E que é desnecessário? É desnecessário. E se no meio do ritual existisse assim... Você tem que dar sete murros na ponta de uma faca. Me diz... Ah, por que que estaria isso? Ora, Paulo recalcitrou contra os aguilhões... Tem algum significado. É claro que isso que eu estou dizendo... Não tem nenhum significado bíblico. É claro que isso não tem nenhum porquê bíblico. Mas ainda que tivesse... Seria somente uma figura. Nós não precisamos mais viver de figura... E não precisamos viver de sombra. E não precisamos viver de imagem. E não precisamos viver de reflexo. E nem de figurinha. Porque nós já temos aquilo que é real. Cristo em nossa vida. Ele é real. Não precisa de figurinha. Não precisa de simbologia. Não precisa de rituais. Não precisa de nada mais. Amém, irmãos? Verso 3. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está dizendo. De novo eu protesto. Eu protesto. A todo homem que se deixa circuncidar. Que ele está obrigado a guardar toda a lei. Ah, se circuncidou. Se circuncidou de novo. Parabéns. Então você vai ter que tentar entrar no céu pela sinagoga. Vai ter que tentar entrar no céu pelos 10 mandamentos. E diz assim. Ah, e os pecados meus do passado. Ah, você tem pecado no passado? Você tropeçou na lei? É, eu tropezei. Então você já está perdido, camarada. Tem conversa. Ou estamos na graça ou estamos totalmente perdidos. Não tem o que fazer mais. Verso 4. Separado estáis de Cristo. Palavra dura, hein? O pregador, ele já disse. E eu até concordo que. A parte triste do inferno. É claro, tem toda a dor. Tem toda a tribulação. Tem toda a aflição. Demônios. E todo tipo de mal que você imaginar. Mas o pior. Cristo experimentou na pele. Cristo experimentou. Por isso que ele pediu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cristo foi separado do Pai. E olha o que o verso 4 diz aqui. Separado estáis de Cristo. Quem voltou para a lei, está separado de Cristo. Está separado de Cristo. Vós os que justificais. Vós os que vos justificais pela lei. Da graça tem descaído. Da graça tem descaído. Escuta aqui. Para os judeus. Para os judeus, pode existir uma possibilidade de misericórdia da parte de Deus. Para os judeus, através da lei. Para os judeus. Agora, para o gentil. Não tem outra alternativa a não ser pela graça. Agora, imagine-se o miserável do gentil. Já nasceu na idolatria. Já nasceu em circunciso. Já não tem o sangue de Abraão. Já é pecaminoso por pai e mãe. Decaído em Adão. E agora, a única oportunidade que ele tinha que é a graça. Está decaído da graça. É por isso que tem que cuidar. Tem que cuidar com as práticas judaizantes. Tem que cuidar. Que às vezes as pessoas estão pensando que estão agradando a Deus. Diz assim, ah, eu vou agradar, eu vou adorar a Deus. Viaja lá para Jerusalém, para o monte das lamentações. E começa a orar igual judeu. Começa a orar em hebraico. Ou até se veste como judeu. E acha tudo aquilo bonito. Chora. Se emociona. Irmãos, ao invés de agradar a Deus. Está entristecendo Jesus. Porque Jesus já morreu na cruz. E nós estamos virando as costas para tudo que ele sofreu. E estamos voltando para trás. Estamos voltando lá para a lei. E na lei, nós não temos a menor chance de se salvar por ela. Não temos a menor chance de salvação pela lei. Você pensa que a lei é só dez mandamentos? A lei são 613 preceitos. Só na lei. E você quer saber? Os judeus, ao invés de ficarem satisfeitos só com a lei. Quem está prestando atenção? Levanta a mão. Os judeus, ao invés de ficarem satisfeitos só com a lei. Os judeus ainda inventaram o Talmud. Inventaram a Midrash. Inventaram a tradição oral. É lei mais lei, mandamento e mais mandamento. Quem que vai aguentar viver de acordo com a lei? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Por que que eu digo isso? Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Mas é pela fé. É pela fé. Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Não pela lei. É pela fé. Quem é salvo pela fé e levanta a mão? Pela fé. Amém? Pelo espírito da fé. Qual que é esse espírito da fé? É por isso que eu digo. Quem tem o espírito santo tem fé. Você tem fé, então você tem o espírito de Deus na tua vida. Amém? Verso 6. Porque em Jesus Cristo, olha essa parte aqui, ó. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas, a fé que opera por amor. Ou seja, pra Cristo, o que que vale? A fé que opera pelo amor. Ah, eu sou incircunciso, eu vou pro inferno? Se você não estiver no amor de Cristo, você vai. Ah, eu sou circuncidado? Eu sou circuncidado. Eu vou pro inferno? Se você não tiver no amor de Cristo, você vai também. Você se machucou, doeu, sangrou à toa. Tem que estar em Cristo. Circuncidado ou incircunciso, se estiver em Cristo, vai pro céu. Circuncidado ou incircunciso, se não estiver em Cristo, vai pro inferno. Não existe outra esperança, outra expectativa, outro caminho. É só Jesus. Verso 7. Olha o que Paulo diz. Corríais bem. Vocês estavam correndo bem. Quem que vos impediu pra que não obedeçais a verdade? Olha que detalhe interessante. Vocês estavam correndo bem. Quem que persuadiu vocês pra que vocês não viessem obedecer a verdade? O que que Paulo está dizendo aqui? Que existe uma verdade só. E que verdade é essa? Que está no judaísmo? Não. A verdade que está no evangelho. É por isso que eu fico triste. Que tem até algumas pessoas que são adeptos do adventismo. E o adventismo, infelizmente, é uma seita. Uma professora adventista, uma certa feita, eu conversei com ela. E ela falou pra mim. Por onde você me orienta que eu comece a ler a Bíblia? Você é pastor, né? Eu falei, sou pastor. Ela falou, por onde você me orienta? Eu falei que você comece a ler a Bíblia por São João. Ela falou, ah, que engraçado. O meu pastor falou pra mim começar lendo a Bíblia pelo Antigo Testamento. Eu falei assim, olha, então o teu pastor, ele não está querendo que você aprenda o evangelho. Ele está querendo que você volte pra lei. Ela falou assim, mas você é pastor adventista? Eu falei, na Ananina, não. Ela falou, ah, tá, tá explicado. Porque, entenda, nós não somos judeus. Nós somos gentios, então nós temos que nos dedicar ao que está ao nosso alcance, que é o Novo Testamento. Depois que você entender bem o Novo Testamento, você vai pro Antigo Testamento, ué. Não é verdade? Quem concorda comigo que o Novo Testamento é mais fácil de entender do que o Antigo? Quem concorda? Muito mais fácil. Muito mais fácil de se entender. Vamos aqui, ó. Verso 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, essa luta, essa tentativa de querer entender as coisas pela ótica do Antigo Testamento, não vem de Deus. Tentar voltar pro Antigo Testamento depois que já está em Cristo, querer voltar pra lei, não vem de Deus. Então, você que escuta uma rádio dessas rádios por aí que existe aí, dessa seita que eu estou dizendo aí, cuidado, sai fora daí. Sai fora daí. Cuidado mesmo. Você precisa prestar muita atenção nos conteúdos. Você precisa entender, até profundamente, antes de você abraçar qualquer coisa, você tem que entender as sutilezas que existem por aí. Não é do Senhor. O legalismo. Esse legalismo de querer voltar para a judaização. Existem muitas igrejas, até evangélicas pentecostais. Tem pastores já se vestindo de sacerdote já. Tem uns que já estão deixando a barba crescer. Já tinham uma certa tendência a ser vaidoso, né? Já estão deixando a barba crescer. Vaidade e um pouco de preguiça também. Então, daí, já estão querendo se vestir igual judeu, né? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Verso 9. Um pouco de fermento levedo a toda a massa. Um pouquinho de fermento levedo a toda a massa. Ou seja, você começa com... Você começa guardando o sábado. Daqui a pouco você diz... Acho que eu não vou comer carne de porco. Daqui a pouco você diz assim... Acho que eu vou começar a acreditar... No judaísmo. Daqui a pouco você começa a querer aprender hebraico. E da hora que você está todo entusiasmado no hebraico... Você vai descobrir numa sinagoga um rabino dizendo pra você... Você não pode ser judeu. Ah, por que eu não posso ser judeu? O rabino vai te explicar. O máximo que você pode ser é Beninoa. Filho de Noé. Ah, eu posso ser filho de Noé? Pode. E o que o filho de Noé faz? O filho de Noé traz os dízimos pra Jerusalém. Opa, eu vou poder dar o dízimo pra causa judaica também. Bobão. Podia ajudar a obra de Jesus Cristo a crescer? Vai pra lá, ó. Deixou Cristo, que é a graça, voltando pra lei. Vai. Quero ver se vai ser salvo pela lei. Quero ver. Quero ver. E essa é uma tendência. É uma tendência muito ampla. É uma tendência muito ampla e perigosa. Tem gente que diz assim, ah, a tradução da Bíblia, revista e corrigida, é uma tradução tão antiquada. Não faz meu jeito. Quer saber? Eu vou ler a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler as traduções mais modernas da nova versão internacional. Porque eu gosto muito dessa tradução. É uma versão mais apurada. Tudo bem. Tem lá suas facilidades de compreensão. Mas cuidado. Você começa a buscar tantos originais que daqui a pouco você não se assusta se você começar a encontrar... Dente nas galinhas e até chifre na cabeça de cavalo. Coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai encontrar. Eu estou buscando os originais. Eu estou buscando os originais. Quando você chega lá, você não achou original nenhum. Você achou o capeta. E depois você não consegue voltar mais para as origens. E daí você não fica lá, não fica aqui, fica na beira do caminho. Jesus volta e você fica. Cuidado. É um conselho que eu estou dando. Você quer estudar? Você quer se dedicar a ler a Bíblia? Conhecer? Tudo bem. Meus parabéns. Ótima iniciativa. Só cuidado para não sair muito do trilho. Senão daqui a pouco você não consegue voltar mais. Paulo está divertindo os galatas aqui. Porque eles começaram mais ou menos assim. E vai dando ouvido aqui. E vai dando outra ouvido ali. E cuidado. Porque um pouco de fermento consegue levedar a massa inteira. Quem já percebeu que é um pouquinho de fermento que vai levedar a massa inteira? Quem já percebeu isso? Um pouquinho de fermento. Começa com aquilo. O que que tem? O que que é isso? Não, não tem nada a ver. É uma coisa parecida. Os irmãos do passado já diziam que tinha um demônio chamado demônio do nada a ver. E eu pensava que não tinha nada a ver. Mas hoje eu acredito que existe esse tal desse capeta do nada a ver. Acho que ele existe mesmo. Vamos lá. Verso 10. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Verso 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que que eu sou o pois perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, se depois de pregar o evangelho eu preciso voltar para pregar a circuncisão, então Jesus morreu à tona. Então quer dizer que a pessoa vai ser salva pela circuncisão? Não é uma coisa tão fácil, tão fajuta? Quem dizia, oh, para entrar no céu tem um critério. Qual que é o critério? Você vai ser circuncidado. Ai, vai doer. Não, mas fica tranquilo. Você pode tomar cerveja, você pode adulterar, você pode fazer o que você quiser. Você só tem que se circuncidar. Opa, estou na fila. Não é fácil? Ora. Não é assim as coisas. Vamos lá. Verso 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo não era brincadeira, não. Os crentes mimimis, se fossem discípulos de Paulo, iam ser discípulos de Paulo um dia, uma semana só. Porque Paulo, ele era tão, tão flexível, tão maleável, Paulo era tão bonzinho, que quando incomodava muito ele, ele dizia assim, quer saber, eu vou orar para Deus abençoar esse camarada. Vou orar para Deus abençoar ele da seguinte forma. Senhor, eu entrego o corpo dele para o Satanás, para ver se a alma seja salva no dia do Senhor. Apóstolo Paulo, não era brincadeira, não, meu querido. Não era brincadeira. Olha o que ele fala aqui, de quem está incomodando os gálatas aqui. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Cortado o quê? Cortado da graça? Já faz tempo que está cortado da graça. Cortado do quê? Hum, eu não vou falar não, só estou dizendo aqui que Paulo tinha uma vontade muito grande de fazer o culto fúnebre de quem estava incomodando a igreja da galáxia. Vamos lá para o versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fosse chamado a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Veja aqui. Daí alguém dizia assim, oba, eu não preciso me circuncidar. Oba, então tá bom, não precisa fazer nada da lei. Oba, é só alegria então, Paulo. Opa! Paulo falou, não é bem assim também. Você não está na lei. Mas não é porque você não está na lei que você vai entrar na carne, que é outro extremo. E agora nós vamos falar sobre as obras da carne. Vamos lá. Eu preciso ser bem breve nessa parte aqui. Porque no versículo 14 a Bíblia diz assim, ó. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Que palavra que é esta? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nisso. A lei se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vou dar um exemplo. Para você entender por que que a lei é isso mesmo. É amar o próximo como a si mesmo. Numa instância espiritual. Digamos que você está em espírito. Quem que é o teu próximo? É Deus. Não que ele seja da sua mesma altura, do seu mesmo nível. Ou da sua mesma essência. Não. Ele é sempre superior. Mas quando você está em espírito. Quando você está em espírito. O teu próximo. Vai ser Deus. É a ele que você vai ter respeito e reverência. E veja o que que diz os dez mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Que que demonstração é essa? De amor. De amor a quem? De amor a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. O que que é isso? Demonstração de amor. Amor a quem? Amor a Deus. Quando está dizendo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É uma demonstração de amor. Amor a quem? Amor a Deus. Se você não toma o nome de Deus em vão. É uma demonstração que você ama a ele. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Quando é para guardar o sábado. É claro que isso aqui é um mandamento para judeus. Mas quando se diz de guardar o sábado. É uma forma da pessoa demonstrar. Uma forma dos judeus demonstrarem. Que eles amavam a Deus. Paulo aqui não está dizendo para nós voltarmos para os mandamentos. Paulo está explicando. Que os dez mandamentos. Nos leva a uma expressão de amor ao próximo. Veja por exemplo. Para continuar o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe. É uma demonstração de amor. Que você ama teu pai e tua mãe. E são o teu próximo também. O pai e a mãe também são o nosso próximo. O sexto mandamento. Não matarás. Se você amar o teu próximo. Você vai matar ele? Por exemplo. O sexto mandamento. O sétimo, perdão. Não adulterarás. Se você amar o teu irmão. Ou amar a tua irmã. Em Cristo. Você vai adulterar com ele? Vai adulterar com ela? Não vai. Porque você ama o teu próximo. Outro mandamento. O oitavo. Não furtarás. Se você amar teu irmão. Amar a tua irmã. Você vai furtar o teu irmão ou a tua irmã? Você não vai. Se você amar de verdade. Você não vai furtar. O nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vê se isso não é uma demonstração. Não é os mandamentos ensinando. Que. Os mandamentos foram feitos. Visando a demonstração do amor das pessoas. Você não vai dizer. Por exemplo. Falso testemunho contra alguém que você ama. Porque você sabe que vai prejudicar aquela pessoa. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E assim sucessivamente. Se você ama uma pessoa. Você não vai ter inveja daquela pessoa. Você vai querer que aquela pessoa prospere mais ainda. Não é verdade? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Por isso que a Bíblia está dizendo. Aqui no versículo de número 14. Toda lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém irmãos? Verso 15. Se vós porém vos mordeis. E vos devorai uns aos outros. Palavra pesada hein. Vê de que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja. Já que vocês estão querendo se morder. Estão querendo brigar. Estão fazendo contendo. Cuidado para ver se um engole o outro né. Mais ou menos assim. Se a gente está falando isso do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas. Paulo ainda era vivo. Fazia poucos dias que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido ao céu. E já tinha contenda desse tamanho. A ponto de alguém brigar. Se matar. Se morder. E Paulo dizendo. Ó. Você tem um cuidadinho se vocês for brigar. Você tem que ter cuidado para vocês brigar. Para ver se não acaba um mordendo tanto o outro. A ponto de engolir o outro. Cuida para não engolir. Porque sabe né. Já pensou naquele tempo já tinha esse tipo de situação. Já tinha esse tipo de contenda. E ainda vai se voltar para a lei. O que vai acontecer voltando para a lei? Não é olho por olho e dente por dente? Já imaginou a contenda que não vira? Se no tempo da graça em Cristo Jesus Pedro andava com a espada. Imagine o crente. Eu sou cheio do Espírito Santo. Acontece uma contenda. Ele levanta o 38. Dá um tiro para cima. Acabou a contenda. Acabou o culto também né. Mais ou menos assim. Por isso irmãos. Que nós temos que entender a diferença entre a lei e a graça. Só que Paulo vai dizendo. É a graça. Só que não é a libertinagem. Porque libertinagem faz parte da carne. Não é na lei e nem na carne. É no Espírito. É no Espírito. Digam comigo. É no Espírito. Verso 16. Digo-vos porém. Andai em Espírito. E não cumprireis a concupiscência. A concupiscência da carne. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Mais ou menos assim. Se você está andando em Espírito. Você pode ficar tranquilo. Que você não vai cumprir. A concupiscência. O calor. Da carne. A carne queima. O pecado queima. Mas se você está andando em Espírito. Você não vai andar de acordo com o que a carne orienta. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Para que não façais o que quereis. Ou seja, a pessoa diz assim. Eu faço o que eu quero. Não. Não faz o que quer. Ou você faz o que a tua carne quer. Ou você faz o que o Espírito quer. Mas você. O que você quer mesmo. Você não faz. E você diz assim. Não. Mas eu faço o que eu quero. Não. Você não faz o que você quer. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ou nós vamos fazer a vontade da carne. Ou nós vamos fazer a vontade do Espírito. Mas a nossa própria vontade. Você diz. Não. Mas eu faço a minha vontade. Tudo bem. A tua vontade é carnal. Então não tem jeito. Você está fazendo a vontade da carne do mesmo jeito. Não tem escolha. Ou nós estamos em Espírito. Ou nós estamos na carne. Amém, irmãos? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito. Não estás debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito? E levanta a sua mão. Se sois guiado pelo Espírito. Não estás debaixo da lei. Ou seja. Se você é guiado pelo Espírito. Não precisa nem dizer o que pode e o que não pode. O próprio Espírito de Deus testifica no teu coração. Através do que está na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento. E nas revelações que o Senhor faz para você. Nas Escrituras. Ele mesmo vai dizer para você o que pode e o que não pode. Não precisa de um rabino ficar do teu lado. Dizendo. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Olha esse aqui. Um regulamento interno para você fazer isso. Você fazer aquilo. É claro. Nós temos que conhecer nossas regras de convivência. Só que tem um detalhe. Não é pela regra que você vai conseguir vencer o pecado. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aí você vai vencer o pecado. Sim, Senhor. Mas é pelo Espírito de Deus. E não somente pela tua própria resistência. É pelo Espírito do Senhor que você vai vencer. Amém, irmãos? Todos digam glória a Deus. Digam comigo Deus é bom para mim. Digam comigo se Deus é por nós. Quem será contra nós? Porque as obras da carne são manifestas. Olha essa palavra interessante, hein? Porque as obras da carne são manifestas. Ou seja, quando você se depara com um crente carnudo, não tem como ele disfarçar. Ele pode querer colocar uma capa de ovelha, mas você dá uma olhada para ele e fala Ih, rapaz. E esse bicão aí? Ah, mas é uma ovelha. Bé, bé, bé. Daqui a pouco você já vai ver. Não tem como. As obras da carne, elas vão até certo ponto escondendo-se. Mas chega uma hora, ela vai se manifestar. Vai se manifestar. Não tem jeito. Porque até certo ponto você vive, você tenta até esconder, até maquiar. Mas chega uma hora. Não tem mais como esconder. Porque é a obra da carne. Por isso que nós temos que... Por isso que a Bíblia vai dizer mais lá para baixo. Se nós vivemos em espírito, vamos andar em espírito também. Olha aqui o que a Bíblia diz. As obras da carne são manifestas. As quais são? Prostituição. A palavra prostituição no original aqui é porneia. Porneia. É da onde origina a palavra pornografia. Grafia é a mesma coisa que uma impressão. Pornos. Quer dizer, imoralidade sexual impressa. E daí a pornografia hoje, ela adquiriu um aperfeiçoamento. Eu posso dizer nessa palavra, uma sofisticação, que agora não fica somente numa foto ou coisa parecida. Hoje, a pornografia é pior. Ela é exibida não somente pela televisão. As pessoas nas ruas já andam como se fossem manequins ambulantes expondo o corpo. E isso é pornos. Isso é prostituição. E isso é adultério. E por mais que alguém venha dizer pra mim que não é adultério, eu não vou contradizer o que o meu mestre falou. Jesus falou que se um homem atentar numa mulher pra cobiçar, já adulterou em seu coração. Jesus falou isso. Não é o que estou inventando. E isso é obra da carne. Pornos. É isso. As obras da carne são essas. Pornos. Que é prostituição. Qual mais? Impureza. O que é impureza? O que é alguma coisa impuro? É o contrário daquilo que é puro. Alguma coisa que é misturada. Alguma coisa que é mesclada. Isso é uma impureza. Impureza de pensamentos, impureza de pensamentos, impureza de sentimentos, tudo isso são sinais de impureza. São sinais de um coração que está todo sujo, todo marcado, todo maculado. Impureza. Impureza. O que é que é lascivia? Lascivia é a mesma coisa que luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria quer dizer sensualidade aberta. Isso que é lascivia Sensualidade aberta Hoje é normal você encontrar na roda de amigos Algum vai falar alguma palavra Você pensa que está falando uma palavra séria É uma pegadinha para fazer os outros darem risada Quando você está desapercebido Observando daqui a pouco quando você menos imagina Eles estão fazendo uma chacota Por quê? O conteúdo da conversa é um conteúdo lascivo E às vezes é até vergonha Que até crente entra nessa corrida Lassívia Idolatria O que é idolatria? Idolatrar alguma coisa Adorar alguma coisa É como se fosse colocar alguma coisa no lugar de Deus Ou alguma coisa que ocupasse mais tempo que as coisas de Deus Isso é idolatria E por mais que alguém diga que o Brasil não é idólatra Porque o Brasil é um país evangélico É evangélico Vocês vão ver A pouca da vergonha é a hora que chegar a Copa do Mundo O que vai dar de crente assistindo a Copa do Mundo O que vai dar de crente Que diz que é crente Torcendo para time de futebol Perdendo culto de doutrina Perdendo culto de oração Tem uns que já nem vem na oração mesmo Perdendo a benção de Deus Por causa de futebol Por causa de futebol E a obra da carne E a obra da carne é o que a Bíblia está dizendo aqui Feitiçaria O que é feitiçaria? A palavra feitiçaria aqui No original grego é Farmakeia Tem um lugar que se compra S Que se compra som risal Chamado farmácia Então a palavra farmakeia É o que origina essa palavra farmácia E por mais incrível que possa parecer O nome já vem disso mesmo por causa das misturas E pouca gente sabe Mas existem impactos terríveis Entre a indústria farmacêutica E a própria medicina Nós não podemos falar abertamente Não temos prova Porque tudo isso é muito bem praticado Mas infelizmente irmãos O mundo espiritual está muito presente No mundo das enfermidades Como o câncer Da AIDS E tantas outras doenças Está cheio de demônios E quando eu falo aqui De feitiçarias Eu não posso deixar de lembrar A prática maligna que alguma outra pessoa faz Para prejudicar alguém Ou para trazer benefício Olha isso aqui é uma macumba branca Isso aqui é uma mesa branca Isso aqui é para benzer Isso aqui é para abençoar É tudo capeta Ah mas isso é O pastor está falando Isso aí é preconceito Preconceito não Isso é já um conceito definido A Bíblia está aqui agora refutando Com toda a veracidade Feitiçaria É pecado Acabou É obra da carne Vai fazer o mal para alguém Vocês acham que vai ser coisa boa? Você vai fazer o mal para alguém Já não presta Inimizade O que é inimizade? Até aquelas contendas que acontecem Coração magoado Coração fechado A pessoa passa De repente um ano Dois anos sem conversar com a pessoa da família Ah é que agora eu sou crente E a luz não se mistura com as trevas Ou coisa parecida Mas é familiar Tem que perdoar Tem que orar por ele Inimizade familiar Inimizade no local de trabalho Inimizade na faculdade Inimizade até dentro da igreja Isso pode acontecer Talvez não aqui em Curitiba Nem no Paraná Nem no Brasil Mas em algum lugar do mundo Acontece de vez em quando Inimizade Pode acontecer E a Bíblia está dizendo aqui Que é pecado É pecado É obra da carne Porfia O que é porfia? É a mesma coisa que briga Luta por poder E as vezes O diabo coloca no coração De pessoas dentro da igreja Um espírito de luta Por poder Para ver quem que manda mais Para ver quem que pode mais E aquele que pode mais Com certeza vai chorar menos Vendo a igreja Dentro do corpo da igreja E divide um grupo para cá E outro grupo para lá E outro grupo ali E outro aqui E fica aquela contenda E fica fervendo E fica ali E contenda E contenda Ah vamos ver quem manda mais Quem manda mais Deixa eu falar para vocês aqui Para vocês nunca mais se esquecer Quem manda mais aqui dentro dessa igreja Jesus Cristo de Nazaré Ele é quem manda mais aqui Diga glória a Deus Porfia, emulação O que é emulação? É disputinha Disputas Não é? Aquelas disputas bobas De criança Disputas que não tem sentido nenhum Ah eu sou mais usado Ah então me prova Ah eu dou glória a Deus mais alto Ah eu sou mais usado Eu sou mais isso Eu sou Nós não somos nada É Cristo que é alguma coisa em nós Nós não somos ninguém Mas o diabo quer tentar colocar em nosso coração O sentimento de reconhecimento Ah você não foi reconhecido Você não foi respeitado É está vendo aí como você não é nada Se eu fosse você eu faria assim Se eu fosse você eu faria daquele outro jeito É onde acontece Emulações Disputas Isso não agrada a Deus Isso divide o corpo de Cristo Se divide o corpo de Cristo Em vez de a juntar Ira É obra da carne Ira O que que é ira? Você sabe o que que é ira? Aquele momento terrível Aquele momento maligno É ira Ah se eu pego Vai ver só É ira Espumar pelo canto da boca Ira Pupila saltada Eu não vou dizer nem o dedo na buzina Mas a mão inteira apertando Xinga Dá-lhe chute na cadeira Já quebrou a perna do cachorro Isso é ira Né? Pega o cabo da vassoura E dá-lhe no banheiro Ira Estou dizendo assim bem leve Para não dizer né Daqui a pouco vai ter gente Que vai querer ter se entregar aí Não tem problema A gente está aí para ouvir a confissão Tá irmão? Fica tranquilo Então a gente está dizendo aqui São situações que a gente diz assim Ah mas isso é normal Acontece com o ser humano Que não está vivendo de acordo com o espírito Porque a ira é obra da carne Ira Pelejas Parece com disputa né? Só que daí vira uma peleja Até uma batalha judicial Uma batalha mesmo Uma disputa mesmo Que daí de repente termina até na delegacia Pelejas Lassívia Diga glória a Deus Perdão Dissensões O que é dissensão? Ah você viu fulano de tal? Faz isso Fez aquilo Você tem prova? Não eu não Mas eu ouvi dizer Está na boca do povo Oh por favor Não vai dizer para ninguém Não está mais aqui quem falou E fica ali Vai espalhando E vai espalhando Mas você tem certeza? Não eu não tenho certeza de nada Então por que falou? Ah mas você vai ver Só espera Isso é dissensão Isso é obra da carne Fala mal de alguém É obra da carne Você já notou que nós não somos iguais Somos todos diferentes É só você comer um pacote De um quilo de feijão Com o irmão que está do teu lado Com a irmã que está do teu lado Você vai ver que tem alguma coisa Que ele faz Ou que ela faz Que é melhor que você Para nós entendermos Que todos nós temos o nosso valor Para nós Nenhum de nós fala mal De um servo de Deus Porque quando estamos falando mal De algum irmão De alguma irmã Estamos falando mal Do servo dos outros Porque nós somos todos servos de Deus E nós como servos de Deus Nós temos que aprender A valorizar o nosso próximo Até mais do que nós somos Amém irmãos? Heresias O que que é heresias? Heresias são disputas também Intelectuais Por isso que quando você diz assim A tal igreja é herege Por que? Porque alguém interpreta a Bíblia Do jeito dele Ele interpreta a Bíblia Pelo intelecto dele E pode ter certeza Que onde existe heresia Existe separação Por isso que existe um grupo aqui O grupo ali Existe o A, B, C, D, E, F, G Tudo heresia Divisão Eu vou dizer pra você Qual que é o povo Que vai morar no céu E pra isso eu não preciso dizer Nenhuma placa de igreja É um povo especial Zeloso E de boas obras Esse é o povo Que não está na heresia É um povo especial Zeloso E de boas obras Amém irmãos? Inveja Inveja Você já ouviu falar em inveja? Ah pastor Eu até tive uma inveja branca Uma inveja santa Não existe inveja branca Nem inveja santa Não existe inveja A inveja Sempre foi inveja Inveja não agrada a Deus Por que que foi que Que Caim matou Abel? Por causa da inveja Por que que prenderam Jesus? Por causa da inveja Por que que mataram Jesus? Por causa da inveja Não é boa coisa Então Se você no teu coração Sentir alguma coisa Parecida com o ciúme Parecida com a inveja Da tua irmã Ou do teu irmão Você se encha do Espírito Santo Quando você está bem cheio Do Espírito Santo Você nunca mais vai sentir isso Porque um crente Que está cheio Do Espírito Santo Ele nunca vai sentir inveja Porque dentro dele O Espírito Santo Começa a aclamar Abba, Pai E ele entende Opa Deus é meu pai E se ele é meu pai Ele tem muito mais Para me dar Não tem porque Ter inveja Sim ou não? Homicídios Homicídios Sobra da carne É claro Nós vamos dizer aqui Na possibilidade De algum crente Matar outro Paulo está dizendo isso Mas também matar o outro Não fisicamente Mas matar na fé Então nós temos Que ter muito cuidado Para não matar Algum irmão na fé também Porque se nós matarmos Algum irmão na fé Nós estamos agindo Pela carne Não pelo Espírito Bebediças Daqui a pouco aí vai Vai aumentar a moda De tomar aquela cervejinha Sem álcool De tomar um vinho Por causa da dor no estômago Né? E o tempo vai se passando Jesus está voltando E ao invés da maioria Da crentaiada Se apegar Com a verdade do evangelho E apertar A doutrina Muitos querem Afrouxar Aliviar E daí começa a tomar Né? Tomar um golinho de cerveja Escondido Tomar um golinho de vinho E não tem nada a ver Não tem problema nenhum Paulo já tem uma observação Para os efésios Não vos embriagueis no vinho Que a contenda Mas enchei-vos Do Espírito Santo Amém? Glutonaria O que é glutonaria? Comer demais Mas não é só isso Existiam cultos pagãos E no meio desses cultos pagãos Tinha os adeptos Que faziam disputa Para ver quem comia mais E quem comia mais Agradava mais o santo Que era na verdade Um diabo Ou um demônio Quem comia mais Além de agradar o santo Ainda estava fazendo Uma demonstração de poder Olha o tanto que eu estou Comendo aqui Glutonaria E Paulo está pregando Exatamente nesse contexto Então todo tipo de glutonaria Todo espírito de É um tipo de competição Que tem aqui também Isso não vem De Deus E coisas semelhantes A estas Acerca das quais Vos declaro Como já antes Vos disse Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino de Deus Amém irmãos? Verso 22 Eu vou finalizar Todo o capítulo 5 Mas o fruto do espírito O que que é o fruto do espírito? Amor Quem sabe o que que é amor? A palavra amor aqui Está dizendo Ágape Existe três tipos de amor No grego Que nós vamos encontrar Existe na verdade Uma variedade de expressão Da palavra amor Mas nós vamos encontrar Por exemplo O eros Que é o tipo do amor Natural Entre o casal Existe o amor Fíleo Que é o amor De amizade Ou de um pai Com o seu filho O filho com o pai E o amor Ágape Que é o amor Incondicional E quando a palavra Está dizendo aqui Amor Está dizendo amor Incondicional É um fruto do espírito Por isso que eu estou dizendo Estamos falando De uma dimensão espiritual Quando você está Quando você está cheio Quando você está cheio do espírito Você está cheio de amor Quando você está tão cheio Do espírito santo Eu quero ver Se alguém aqui já teve Essa experiência Você tão cheio Do espírito santo Você olha para uma alma perdida E você começa a chorar Olhando para aquela pessoa Com quem já aconteceu isso aqui Levanta a mão Você olhar para uma pessoa Uma pessoa viciada Ou para alguma pessoa miserável Que te fez o mal Mas de dó daquela alma Você chora De compaixão daquela alma Com quem já aconteceu isso Não é tremendo Isso é o espírito santo Irmãos É o fruto do espírito É amor Gozo O que é gozo? Já te aconteceu alguma vez De você ter a certeza Da salvação E por causa da certeza Da salvação Você começar a dar risada Sozinho Ou você começar A chorar sozinho Já me aconteceu Várias vezes De estar andando na rua E eu até dava uma olhada Para não escandalizar Ver que não tinha ninguém ali Eu começava a pular No espírito aqui Falar línguas estranhas Sozinho Bater palma Dando glória a Deus Chorava Com quem já aconteceu isso Lá na tua casa? Vocês já? Vocês não são doidos não Porque já me aconteceu também Isso é o gozo Isso é só o espírito santo Que pode proporcionar Quem dá glória a Deus? Paz Paz O que que é paz? Tranquilidade de espírito Tranquilidade de espírito Deixa eu fazer uma pergunta aqui No meio de uma grande guerra Explosões de bombas Tiroteios Assassinatos Pessoas degoladas Será que um crente Cheio do espírito santo Consegue ter paz No meio do ambiente desse? Consegue ou não? Sim ou não? Claro que sim Se ele estiver cheio do espírito santo Ele sabe Ah mas você Você vai ter paz Sabendo que você é o próximo Eu sou o próximo Eu não sou somente o próximo a morrer Eu sou o próximo a entrar no céu Isso que é a paz Que tem que invadir o coração do crente Aleluia Isso que é a paz Longanimidade Quem é cheio do espírito santo é longânimo Tem gente que diz assim É um bobão É longânimo Adianta você ficar nervoso? Você ficar bicudo é dois trabalhos Um é do beijo crescer E o outro é de você minimizar o beijo de novo Ficar normal Não adianta Você ficar nervoso Você ficar revoltado Você ficar irado Não adianta Você vai ter que se amansar de novo Deixa eu dar um exemplo aqui agora Não é pra ninguém dar risada O marido chega em casa Tá nervoso Tá bravo A esposa fala O que que tá acontecendo? Ele tá nervoso Tá revoltado Daqui a pouco aparece o patrão dele Lá na porta Como é que ele vai receber o patrão dele? Brabo Chutando tudo Ele não vai lá assim Não é? Ora Irmãos A alegria do senhor é a nossa força Nós temos que ter paciência Com nossos irmãos Irmã Você tem que ter paciência Com teu esposo Senão você nunca vai ganhar ele pra Jesus Irmão Você tem que ter paciência Com a tua esposa Tem que ser longânimo Ah, então me dá um exemplo, pastor Eu vou dar um exemplo Bem simples Deus, se não fosse longânimo Nós já tínhamos sido arrebentados Faz tempo já Deus é longânimo Para conosco Amém, irmãos? Benignidade O que que é benignidade? Não vamos confundir Benignidade com bondade Benignidade É um sentimento interior É um sentimento bom no coração O que que é a bondade? É o sentimento exterior Deixa eu explicar A diferença Tem gente que diz assim Ah, eu sinto uma benignidade tão grande de Deus Só que a hora que alguém está precisando do favor dele Ele fala assim Oh, mas Deus proverá Fica tranquilo que nós vamos orar Deus vai dar vitória Né? Tem uma benignidade muito grande Agora Quando se tem a benignidade interior E se tem a bondade A bondade é uma extensão da benignidade Você chega a ser tão benigno Teu coração é tão bom Que daí quando você menos espera Não é somente o seu coração que é bom A sua mão passa a ser boa E você estende a mão E faz exatamente Com que a benignidade saia do interior E vá para o exterior Através de boas obras Quem entendeu a diferença entre benignidade e bondade? Bondade Quando você pratica o que é bom Benignidade Quando teu coração está cheio do que é bom Mas adianta só o coração estar cheio do que é bom? Não adianta, não é verdade? É bom o coração estar cheio do que é bom Mas fazer o que é bom com as mãos também É uma benção Fé A palavra fé No original grego No original grego fé é pistes E a palavra pistes do grego Não significa somente confiança A palavra fé Significa também Fidelidade Fidelidade A fé é um fruto do espírito E um crente que não tem o espírito santo de Deus Ele não consegue ser fiel E não consegue ter fé E eu dou glória a Deus Porque milagres acontecem nesse ministério Porque é um ministério onde tem homens de Deus Que tanto estão no altar que tem fé Quanto tem pessoas que estão no culto Que tem fé pra receber e ver o milagre do Senhor E você quer saber de uma coisa? Quando Jesus estava em Nazaré Jesus operou alguns milagres aqui e ali Os outros ficaram maravilhados com ele É, mas esse aqui não é o filho de José? Ah, eu vi dizer que ele é o filho de Maria Ah, mas eu conheci ele Eu vi ele crescer E começaram a falar besteira E começaram a se escandalizar em Jesus Jesus já foi cessando A operação de milagre E a Bíblia diz assim Que Jesus operou pouco milagre ali Sabe por que Jesus operou pouco milagre ali? Porque era um ambiente seco de fé Não tinha fé E quando a fé desaparece da igreja Os milagres, ó Vão desaparecendo também Agora quando a igreja está cheia de fé Fidelidade, confiança e crédito Acredita não Vai acontecer Vai acontecer Deus diz Vai mesmo Porque eu vou manifestar e eu gosto Onde tem fé, eu me agrado Onde existe fé, eu me agrado Glória a Deus Digam glória a Deus Mansidão É parecido com longanimidade Mas mansidão A qualidade daquele que é manso O que é ser manso? É ser humilde É difícil ser humilde, né? É fácil pregar sobre humildade Igual onde eu estou aqui, irmãos Vamos ser tudo humilde, irmãos Sejam todos humildes Sejam vocês humildes aí É fácil É bem fácil Mas na verdade Se nós entendermos o significado E a origem dessa palavra Nós vamos nos colocar no nosso lugar Daqui a pouco eu vou visitar uma pessoa que faleceu E uma pessoa que faleceu Nós estamos diante de um corpo E a matéria E o corpo humano saiu A partir do barro E existe um tipo de solo Que é desprezível Que é muito desprezado Apesar de ser fértil Ele é desprezado É chamado humus Humus Você sabe o que é humus? Aquela terra preta Quem já viu humus? Já ouviu falar de humus? A palavra humildade Vem de humus E o que é mansidão? Não é nada mais, nada menos Do que a gente reconhecer Que esse tanto de carne Que encobre esse monte de osso Se Jesus não voltar logo E for para o cemitério A terra e os bichos vão comer E vai feder O que é ser manso? O que é ser humilde? É reconhecer Que na mesma hora que nós estamos lá em cima Ou que nós estamos grandão Ou com saúde Ou que nós pensamos que somos isso Ou que somos aquilo Deus falou Acabou o teu tempo Pof, tombou Acabou Virou humus E é isso que nós somos Humus Pó Terra Por isso quando eu digo Que nós temos que ser humilde Não é só uma pregação Ser humilde não é uma questão De ser humilde Ah, fulano é humilde Tem gente que diz assim Irmão, eu sou muito humilde Pode ter certeza que quem diz Que é muito humilde É perigoso Só que se dá uma pisada no calo Né? Isso é mansidão E temperança O que é temperança? Domínio próprio Equilíbrio Já viu uma balança? Já ouviu falar em equidade? Equidade É quando existe controle Tudo tem um controle Tem gente que diz assim Ó pastor, o negócio é o seguinte Eu não vou nem escovar os dentes Não vou pentear o cabelo Não vou passar a minha roupa Deixa meu sapato do jeito que está aí Não vou cuidar de nada mais Mas por que irmão? Não, porque eu sou humilde Outra pessoa diz assim Ó, quer saber? Eu vou morrer logo Eu vou usar só anel de ouro caríssimo Nem que eu tenha que comprar no cartão de crédito Da sogra De preferência Deixa atrasar tudo Mas eu vou Outro sogro Ou que seja Né? Vou, vou comprar Vou fazer E vou acontecer E vai dar uma sonrisa Que os dentes é tudo de ouro Ou é por que? É porque eu vou morrer logo São dois extremos Um é a exaltação E o outro Não é nem uma humildade É um tipo de ignorância Estou dizendo isso em termos de comportamento Mas vai muito além Você tem que ser temperado Nós temos que ser temperados Temperados E o que que é ser temperado? É ter equilíbrio Temos que ter equilíbrio As coisas tem que ser equilibrada Ah, pastor Mas se eu for equilibrado Eu vou ser o que? Eu vou ser um crente morno? Não é que você vai ser morno É que você vai ser uma pessoa sensata Uma pessoa sábia Uma pessoa que não comete exageros e excessos Quem já viu acontecer escândalos Por causa de excessos aí? Quem já ouviu falar de Excesso que gera escândalo? Excesso Por isso que tem que ser temperado Verso 23 Contra essas coisas não há lei E os que são de Cristo Crucificaram a carne com as suas paixões E concupiscências Verso 25 Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Amém, irmãos? Ah, eu estou no Espírito Eu não estou na lei Ah, você está no Espírito? Então ande em Espírito Ah, mas eu estou em Espírito Sim Aqui na igreja onde eu estou vendo você Você está no Espírito Olha aí para essa irmã do teu lado Se ela não tem uma cara de salva Para esse irmão do teu lado aí Olha bem para aí para você ver Se ele não parece que vai para o céu Parece que já está sendo arrebatado Tem uns que já está quase sendo arrebatado aí já Pode olhar para você ver Mas não é se nós vivemos Não é só viver Dizer eu vivo Eu vivo a graça Eu vivo Não Nós temos que andar em Espírito Aqui na igreja Lá fora Aonde a gente for Amém, irmãos? 26, finalizei agora E não sejamos cobiçosos de vanglorias Irritando uns aos outros E invejando uns aos outros Amém, irmãos? Amém Fiquem de pé, por favor Fiquem de pé, por favor Fiquem de pé, por favor Fiquem de pé, por favor